Eu sempre tenho dificuldade de explicar para uma pessoa que está começando nessa área o que exatamente é ciência de dados. É porque é uma área que envolve tantos conceitos, congrega tantas coisas, que a gente acaba tendo uma dificuldade em claramente delimitar até onde vai a ciência de dados, o que ela compreende, etc. E é justamente uma parte dessa questão que a gente vai ver nesse vídeo. O meu nome é André e eu faço parte de um grupo que está aí em estado, eu, o Celso, o Ricardo e a Paula, que estamos ministrando essa disciplina de ciência de dados e suas aplicações de cenários de pandemia. E nesse vídeo a minha intenção é mostrar, através de dois casos práticos, através de duas situações de pesquisa nessa área, uma visão prática sobre ciência de dados. Eu estou imaginando que vocês já assistiram o vídeo introdutório do Celso, onde ele dá os primeiros conceitos. E a ideia aqui é que eu vou retomar alguns desses conceitos para falar para vocês aqui também. Então esse aqui é o ciclo que o Celso apresentou no slide dele, quando ele falou do ciclo clássico de ciência dos dados, não é? Eu não vou... a gente vai passo a passo na análise que a gente vai fazer dos artigos científicos, não é? Ou das pesquisas científicas que eu vou mostrar para vocês, a gente vai transitar por esse ciclo, tá certo? É claro que isso é só uma, digamos assim, organização didática da coisa, porque na prática, às vezes, coisas de um estágio se misturam com coisas de outro estágio e assim por diante. Então, vamos imaginar que você vai começar um projeto, seja de pesquisa ou para uma organização que envolve o que a gente está chamando aqui de ciência dos dados. O primeiro passo é definir qual é o seu objetivo, ou seja, qual é o problema que você quer resolver. Então, o primeiro problema que eu vou tratar aqui, e aí tem um trabalho muito interessante, que é o que eu quero abordar como primeiro exemplo, né? É um trabalho que eu gosto bastante, é esse de você... do seguinte, imagina que você toma um medicamento, né? E você sabe que na bula, no medicamento, você tem efeitos colaterais, né? Coisas que podem acontecer, efeitos... E o problema é que... e esses efeitos colaterais, eles são estudados. Antes de o medicamento ser lançado, ele tem que ser aprovado por órgãos. No Brasil é a Anvisa. Nos Estados Unidos, a FDA, e eu estou falando da FDA porque o trabalho lida fortemente com bases da FDA. E, então, ele primeiro tem que passar por vários estágios de testes, tem que ser testado com animais, com pessoas. Tem todo um protocolo extenso para o medicamento ser aprovado. Mesmo assim, você não consegue, a priori, saber tudo que pode, todos os efeitos. Porque o corpo humano é complexo, o medicamento é complexo. E quando você... as pessoas começam a tomar, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas começam a tomar, você começa a ver outros efeitos, né? Mas o maior problema está no... o que acontece quando você toma dois medicamentos juntos. Porque aí, geralmente, quando você estuda, faz todo esse estudo prévio, é de um medicamento, né? E de cada medicamento. Mas quando você combina medicamentos, você pode ter um efeito do casamento dos dois. Um efeito do que que acontece se você combinar os medicamentos. E daí, eu vou recomendar que vocês assistam essa palestra, né? No TED Talk, do Rus Altman, que ela é excelente. E ela, na verdade, é a base, a inspiração dessa primeira parte do vídeo. Na verdade, eu até recomendo, se você puder, que você dê uma pausa no meu vídeo, assista o Rus Altman, né? E depois volte aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link do TED Talk dele pra você assistir. Depois você volta. É a minha recomendação, ok? E ele trata exatamente desse problema da mixagem de medicamentos, ok? E ligado a esse problema que a gente vai tratar aqui, eu vou pegar dois artigos que ele publicou com um aluno, que ele menciona e outras pessoas, outros colaboradores, que estão ligados a esse estudo. Inclusive, esses dois artigos estão listados lá no TED Talk também, se você quiser. E o primeiro foi publicado em 2011, o segundo foi publicado em 2012. Esses dois artigos que eu quero analisar aqui, eles... Por que eu estou analisando os dois? Porque eu acho que ele tem coisas complementares que eu quero tratar aqui. E eu vou tentar, na medida do possível, ir referenciando quando eu estou falando de um e quando eu estou falando de outro. Mas, na apresentação eu vou fazer um pouco uma mixagem, né? São dois artigos diferentes. No primeiro, na verdade, o foco dele é nessa interação entre medicamentos, tem todo o método. E o resultado final, ele mostra a interação entre dois medicamentos, né? Paroxetina e pravastatina, né? E mostra como eles aumentam o nível de glicose do sangue, né? E como é que ele descobriu isso fazendo análise de... A partir dos dados somente, né? Sem fazer experimentos. E no segundo, ele amplia um pouco mais o problema. E cria uma espécie de base, né? Mais genérica, de interação entre medicamentos, tratando vários tipos de viés que eu vou tratar aqui. Então, é uma expansão do primeiro trabalho ou uma continuação do primeiro trabalho. Bom, daí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai seguir, então, o trajeto. E o que eu acho que vocês deveriam fazer? Uma coisa legal que vocês, eu quero incentivar vocês nessa disciplina, é vocês lerem os artigos. Olhem os artigos. Eu sei que muitos termos, muitas coisas estatísticas, vocês não vão entender. Dá pra vocês até pularem umas partes. Mas tem muitas coisas importantes que vocês vão começar a entender o espírito da ciência de dados. Por exemplo, como as pessoas têm cuidado na preparação dos dados, de mostrar os vários problemas que você tem quando você vai fazer uma pesquisa. E eu quero mostrar um pouco isso aqui. Então, esse é o primeiro artigo, tá certo? De vez em quando eu vou dar uma passada aqui nele e discutir algumas coisas. E esse é o segundo artigo, né? O primeiro é mais fácil de ler, eu recomendo, né? É mais tranquilo de ler. O segundo exige um pouco mais. Mas quando eu falo sobre ler artigos, e às vezes um artigo que nem é da sua área, eu me lembro de uma professora de inglês minha, que quando eu comecei a aprender inglês, ela falava que eu tinha que ler o texto mesmo que eu não entendesse muita coisa. Aí depois eu podia fazer uma segunda passada e eu ia entender melhor o contexto, eu ia entender mais. E nesses casos, realmente é interessante vocês trabalharem nesse tipo de abordagem. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a coleta de dados deles, né? E essa é uma parte que é muito importante, né? O Celso já mencionou um pouco sobre isso e coletar os dados sempre é um desafio. Onde você vai encontrar os dados, se os dados estão, você pode confiar neles, etc. Então, um dos lugares que nesse artigo ele foi buscar dados é nesses Adverse Event Report Systems. Que no caso ele cita que são sistemas onde as pessoas quando tomam um medicamento, eu estou tomando mais de um medicamento, elas podem notificar que elas tiveram algum tipo de problema, efeito colateral, é o que eles chamam de eventos adversos, né? E você pode notificar que você está tomando dois medicamentos em paralelo, etc. Então, a FDA, por exemplo, tem um sistema desse. Você pode entrar lá e até ver os dados públicos. Isso é bem interessante. Qualquer um pode chegar lá, se cadastrar e reportar, né? E também qualquer um pode baixar os dados deles e dar uma olhada, dar uma analisada, né? Emissão num formato bem simples, né? E você pode olhar esses dados. E ele tem até um dashboard aqui, que eu trouxe aqui o dashboard, porque eu gostei para você ter uma ideia da quantidade de notificações que eles têm, né? Então, eles estão ali na casa dos 20 milhões, né? Passaram dos 20 milhões e isso é impressionante, né? E aí é que começa a entrar a essência da ciência de dados, né? Então, uma das coisas que é muito bacana nesse período que a gente está vivendo é que a gente tem uma disponibilidade gigantesca de dados, né? E existe aquela questão que a gente sempre fala na estatística, né? Eu me lembro quando eu fiz o curso uma vez, que o professor começou falando assim, o mundo é imprevisível na unidade, né? Por exemplo, se você fizer uma pergunta do tipo quantos anos você vai viver, você individualmente, eu não consigo prever isso, né? Mas ele é previsível na média. Quer dizer o quê? Quanto maiores são os números, né? A palavra média é uma das palavras, mas quanto maiores são os números, mais precisas você consegue tornar as estatísticas, né? Então, o interessante agora é que a gente tem esse universo de uma quantidade de dados enorme e esse, para o cientista de dados, é um espaço de trabalho. Então, você consegue capturar esses dados, né? Coletar esses dados ou extrair esses dados. E aí, qual é o seu desafio? Se antigamente o desafio daqueles cientistas, né? Era como projetar, até hoje é, mas assim, é como projetar um experimento, como projetar, desenhar alguma coisa para provar, sei lá, não sei se você lembra, mas eu no colégio adorava quando tinha aquele experimento para provar que existe o átomo, por exemplo, né? Eu achava aquilo sensacional. Como é que o cara pensou naquela construção? Hoje, a gente também tem um cenário adicional, que é esse que a gente tem dados disponíveis em grande volume e o desafio é como é que você vai projetar uma análise, alguma coisa para conseguir tirar conhecimento disso aí. Então, aqui eu estou mostrando um pouco do volume de dados, né? Eles não usaram só dados da FDA, eles também usaram dessa Canada Mad Effect, né? Então, na época que eles fizeram, eles usaram 1.851.171 registros, porque eles não pegaram o banco todo, eles pegaram só de 2004 a 2009 na época. E eles usaram 300 mil registros desse Canada Mad Effect e outras bases. Eles, na verdade, combinaram várias bases, né? Drug Bank, em vários aspectos, inclusive bases como aquele CIDER lá, que é... eu tenho que apontar para cá, né? Do CIDER, né? Esse cara aqui, que é um outro estudo, que foi feito por outro pesquisador e que eles se comparam. E isso é bacana quando você tem dados abertos, que você consegue coletar o dado outro, que você consegue comparar com o seu. Aqui, como no próximo artigo que eu vou mostrar para vocês, entra uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte, na computação, no passado, a gente começou a trabalhar com uma coisa que hoje está fazendo bastante sucesso, que é a ideia de que essas bases, como a da FDA e outras, elas usam cada vez mais o que a gente chama de vocabulários controlados ou coisas até mais sofisticadas, né? Por exemplo, no FDA você tem as doenças, tem uma categorização, tem uma taxonomia, de doenças, para você dizer qual é a doença que você tem, né? Os medicamentos têm uma taxonomia lá, né? Hierárquica, por categoria, não sei o quê. Os efeitos colaterais ou eventos adversos têm lá uma... Então, o bacana é que existe na computação toda uma área que estuda essa forma de representar de uma forma formal o conhecimento, né? Que começa desde catálogos simples, né? Num espectro. É um espectro que a gente pode imaginar, que pode começar desde um catálogo simples, onde você tem o que a gente chama de vocabulário controlado e você pode ir tornando isso mais sofisticado, você pode criar taxonomias onde você relaciona os temas como mais genérico, mais específico. você pode acrescentar um tesauro, você pode ter sinônimos, antônimos. Até ao outro extremo, que é o que a gente vai chamar de uma ontologia, que é uma representação formal de todo um conhecimento. Mas aqui a gente não vai entrar em detalhes nisso, apesar de, se vocês tiverem interesse, eu tenho outros vídeos que eu falo mais sobre isso. Mas é só para vocês entenderem o seguinte, nesse cenário, passa a ser muito importante, né? Nessas bases, você vai ver que a FDA usa várias delas, quando você entra lá na parte de notificar algum evento, você vai ver lá que o medicamento você vai escolher lá na taxonomia que eles têm, né? E assim por diante. Então fica muito fácil, e isso é muito importante, você correlacionar coisas, você não ter ambiguidade, né? Você ter só um item lá que representa o medicamento, e assim por diante. Só que aí você vai encontrar um outro problema importante, e aí é que é bonito ver nesse artigo. Se vocês pegarem, principalmente, o segundo artigo, e eu recomendo que vocês olhem ele, e eu queria mostrar aqui no artigo, porque eu acho que vale muito a pena, é um aprendizado fazer a leitura desse segundo artigo, vocês vão ver toda uma introdução nesse artigo, e aí vocês estão vendo vários destaques, que eu fui achando muito interessantes, onde o autor, ele começa a mostrar o seguinte, tá, legal, você tem lá esses eventos reportados, né? Só que eu tenho que levar em consideração várias questões sobre esses dados, né? Muitas delas são o que a gente chama de viés, ou dados que podem estar viciados, ou desbalanceados de alguma maneira. Então o que ele chama a atenção nesse estudo, é o seguinte, por exemplo, eu fiz um resumo de algumas coisas que eu achei legais, mas vale a pena ler o texto lá, para ver outras coisas que não estão aqui nesse resumo. Por exemplo, ele fala que você pode ter um desbalanceamento dos dados, e isso pode gerar algum problema nas análises estatísticas que você faz dos dados. Por exemplo, ele fala que tem alguns tipos de medicamento, que tem o efeito de serem under-reporting, quer dizer, ser menos reportados do que deveriam. Por quê? Porque na verdade, existe um certo filtro, um certo viés, que médicos tendem a querer notificar, e médicos são uma das grandes fontes de notificação, aqueles medicamentos, aquelas situações que eles acham que é irrelevante, então tem coisas que eles não acham que é relevante, então eles não notificam, e isso já gera um pré-filtro que atrapalha, na verdade, o processo, e geralmente eles tendem a notificar mais drogas novas, que eles não conhecem e tal, aí eles notificam mais. Então, e isso gera um desbalanceamento. Por outro lado, tem outros efeitos, como por exemplo, ele cita no artigo, esse medicamento, Rofe Koshib, que, como ele teve uma atenção muito forte na mídia, ele teve uma quantidade de notificações acima do que se espalharia de um medicamento. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dados, que a gente vai usar como base para análise, eles estão, de uma certa maneira, viciados, existe um certo desbalanceamento, tem um outro problema interessante, que é o seguinte, e principalmente quando tem dois medicamentos, isso é uma questão importante, ele trata nesse artigo, que é o que ele chama de viés de seleção. A palavra viés aqui, é aplicada no sentido de que é quando você tem uma, você sofre uma tendência a tomar uma decisão, ou a seguir um certo, ou concluir alguma coisa, tá certo? De uma forma viciada, ou de uma forma que não é baseada somente nos dados que você tem, né? Quer dizer, não é que não seja baseada nos dados que você tem, mas não está pautado somente nas evidências, você tem um desvio, uma tendência, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode, de uma forma incorreta, concluir é o seguinte, toda vez que alguém toma um medicamento para diabetes, esse medicamento causa hiperglicemia, e eu sei porque eu fui lá medir meu sangue, não sei o que, eu vi que tem hiperglicemia, mas na verdade, isso é uma interpretação errada, não é? Porque, na verdade, as pessoas que tomam medicamento para diabetes, é porque elas têm diabetes, e elas naturalmente têm hiperglicemia, então, quem causa hiperglicemia é a diabetes, e não o medicamento. Só que esses dois eventos são associados por um terceiro, que é o causador que é a diabetes, mas nem sempre você teve a atenção de fazer essa filtragem, fazer essa análise separada, e você pode chegar a conclusões erradas, não é? E isso é muito importante, isso remete a duas coisas que o Celso falou na apresentação dele, uma delas é tome cuidado com as conclusões que você tira, você tem que ter um critério muito bom para analisar os dados, saber filtrar, e o segundo, é a importância de um especialista, esse tipo de conclusão, muitas vezes, você vai conseguir, porque tem um especialista que vai olhar com você ali, e vai poder perceber esse tipo de coisa, tá? Agora, eu vou para o próximo passo, e o próximo passo é a parte de construir um modelo, o que quer dizer isso? Quer dizer que, então, a partir dessa, a partir desse, é, dos dados que foram coletados, e do que ele quer provar, ele vai montar um modelo para tentar fazer a análise que ele quer, e esse modelo é um modelo computacional, e a gente não vai entrar em detalhes aqui, aqui eu vou só meio que trazer exemplos para você ver que legal, mas, durante o curso, a gente vai entender e vai explorar esses modelos, tá certo? então, note, o que que ele fez, e aqui, eu não vou me aprofundar nos detalhes, matemáticos, estatísticos, desse modelo, eu quero só que você entenda, em linha geral, não, então, o primeiro que ele fez foi o seguinte, ele pegou lá, é, todos esses, essas notificações, né, e ele escolheu, pessoas que tomam droga, por exemplo, para diabetes, né, que é o exemplo que está aí no painel aqui do lado de cá, né, e aí, ele fez o que ele chama de perfil, o que que ele fez? ele foi, ele pegou todos os, os, o que ele está chamando de eventos adversos, que são essas colunas que estão aparecendo aí como S, né, e na linha estão aparecendo os medicamentos, então, ele selecionou aqueles, é, que, é, tem um, tem um, são para diabetes, tá, e, inclusive, fazendo uma análise comparativa com outras drogas, ele verificou quais são os efeitos adversos, que são característicos, daquelas doenças, ou daqueles medicamentos para diabetes, então, ele mantou o que ele chama de um perfil, e esse perfil, é formado por efeitos adversos, e qual é o peso, que aquele efeito, efeito adverso tem, naquele tipo de, na, na, na determinação, de que o cara está tomando aquele tipo de medicamento, é um pouco isso, tá certo? então, ele montou essa tabelinha aqui, então, ele pega lá, efeito 1, efeito 2, efeito 3, e tem uma espécie de peso, que seria uma espécie de importância, daquele efeito adverso, dentro do contexto daquele medicamento, e essa importância é analisada, primeiro, pela quantidade de, ocorrências, notificações que foram feitas, e, por uma análise comparativa, com outros caras, que não são, é, medicamentos, para diabetes, porque ele queria que, ele queria encontrar o diferencial, bom, depois, o que que ele fez, né, ele pegou, outros pares de medicamentos, né, é, tá, pegou outros pares de medicamentos, agora, são quaisquer medicamentos, não são só aqueles para diabetes, ele pegou quaisquer pares de medicamentos, tá, e, tentou analisar, é, quais são os pares de medicamentos, que tem, efeitos colaterais, um perfil semelhante àquele, dos medicamentos da diabetes, então, ele pegou aquele do medicamento da diabetes, pegou os outros, e fez uma classificação, certo, bom, aí, ele olhou o seguinte, olha só, é, se eu tenho dois medicamentos, esses dois medicamentos, não são para diabetes, não são, certo, mas tem um perfil, muito próximo à diabetes, é sinal de que tem algum efeito colateral aí, que surge, da interação entre esses dois medicamentos, em linhas gerais, é basicamente, então, e ele fez isso ranqueado, então, ele conseguiu, usar, esse tipo de modelo, para fazer, esse tipo de, é, construção, né, tem coisas que ele usa aqui, que a gente vai ver, daí, tem coisas que ele usa aqui, que a gente vai ver, no, curso, por exemplo, ele usa aqui, um processo que a gente chama, regressão logística, né, e ele vai usar, regressão logística, na verdade, no, na etapa anterior, você não vai entender isso agora, mas é só para quem já conhece a área, para poder entender, para poder definir, a importância desses caras, na determinação, de se esse é um medicamento, para diabetes, tá certo? Isso é uma, regressão logística, vocês vão aprender, quando a gente falar, um pouquinho, de alguns conceitos, lá, de, de, de estatística, e aprendizagem de máquina, né, é meio que, né, uma mistura, entre essas duas áreas aí, então, uma vez que ele fez, o modelo dele, né, é, você tem a parte, de avaliação e crítica, então, essa é uma parte, que é muito importante, que é você avaliar, será que o meu modelo, ele, realmente é válido, ele responde as minhas perguntas, essa é uma das partes, mais difíceis da pesquisa, tá, e, é, aí sim, eu não, eu não quis resumir, porque realmente, esse é um trabalho extenso, nos dois artigos, vocês vão ver lá, uma série de análises, que são feitas, tá, com gráficos, aqui tá, tem até um terceiro gráfico, interessante, que ele mostra, que, é, que seria, o perfil, de um medicamento sozinho, o perfil de outro medicamento sozinho, o perfil dos dois juntos, né, é, e que aí, tem coisas, que são a mais, que não deveriam estar ali, e que, são consideradas, efeitos adversos, do par, né, então, ele tenta predizer, né, aqui tem toda uma parte, que ele, então, vai mostrar pra vocês, como foi que ele, é, usando, inclusive, ferramentas estatísticas, ele validou, que aquilo, que ele está propondo, faz sentido, no caso dele, ele quis, validar o que? Ele quis validar, que, de alguma maneira, aqueles, efeitos adversos, que ele está predizendo, eles são, relevantes, né, num primeiro momento, ele fez comparativo, com bases, que reportam, efeitos adversos, para os dois medicamentos, para comparar, e ver, se aquilo faz sentido, tá certo? Depois, ele, fez uma análise interessante, e ele fala isso, até no vídeo também, que ele, pegou dados, de prontuários, do hospital, não é? Então, três hospitais, ele analisou, de prontuário, e ele, deixa eu ver, os pacientes, que tomam, só o medicamento A, então, na verdade, no final, ele escolheu, dois medicamentos, né, e nesse primeiro artigo, são dois medicamentos, que ele, ele viu, né, que está até aqui no título, né, que é essa paroxetine, e pravastatin, o que que eles descobriram? Que, individualmente, não havia, nada, que indicasse, que eles, fossem, que eles aumentassem, a glicose no sangue, certo? Mas, eles descobriram, e isso não estava, não era uma coisa conhecida, não era uma coisa sabida, que os dois juntos, não é, causavam aumento na glicose do sangue, e esse tipo de informação, não estava, consistentemente, ou suficientemente, reportado, pra que as pessoas, prestassem atenção, nesses sistemas, então, ninguém sabia disso, e aí, também, pra validar o modelo deles, né, que isso realmente faz sentido, eles foram pegar, prontuários eletrônicos, de hospitais, e foram analisar, pessoas que só tomam um, pessoas que só tomam outro, e pessoas que tomam os dois, excluindo aquelas que tem diabetes, não é, e aí, eles realmente viram, que o modelo deles, conseguiu predizer uma coisa, que ninguém tinha visto, então, eles conseguiram ver, que aquilo, que eles propuseram, é uma coisa útil, não é, daí, é, aí, tem a parte da apresentação, dos resultados, não é, então, como depois que você valida, você apresenta, então, você pode apresentar, na forma de gráficos, de formas diretas, um dos resultados, que eles alcançaram, que é o que eu quero, que vocês vejam aqui, no primeiro artigo, é, aí seria um resultado, mais, é, de aplicação, né, apesar de que, eles tem toda, todo o método, toda a base, que eles construíram, que é um resultado importante, né, ele, então, mostra, além de todos os gráficos, mostrando as correlações, as coisas, eles também têm, a conclusão, de que, esses dois medicamentos, tomados em conjunto, podem aumentar, podem afetar, a glucose, a homeostase, da glucose, né, então, é interessante, é, vocês, darem uma olhada, então, eles chegaram a uma conclusão, no outro artigo, eles acharam, essa outra, correlação aqui, entre esses dois medicamentos, não é, é, tiazid, ssri, e, que isso geraria, é, intervalos de QT, é, prolongados, o que pode levar, a arritmias espontâneas, e morte súbita, então, é, eles começaram a mostrar, que esse ferramental, que eles construíram, eles tem uma aplicação prática, não é, aí, tem a história do seguinte, que é a parte, que a gente vai chamar de deploy, que é a parte onde, ah, tá, legal, você até usou para uma aplicação aqui, mas, seria legal você, talvez, disponibilizar esse modelo, para que outras pessoas, possam usar, isso pode ser feito, na forma de, disponibilizar o seu código, não é, o seu algoritmo, de como você fez isso, no caso desse artigo, eles tem, eles tem, eles disponibilizaram, se vocês forem no site do artigo, isso é bem bacana, isso tem entrado, na moda hoje em dia, e eu acho isso legal, então, aqui está o site, de um dos artigos, né, ele tem lá, no rodapé, um link, para essa parte, que a gente chama, de material suplementar, né, e aqui, no material suplementar, você tem, você pode baixar, as bases, onde eles fazem, essas correlações, dos bancos, né, o que é, dos bancos, não, dos medicamentos, né, ele tem o, off-site, que é um banco, onde ele conseguiu, fazer uma espécie de, é, ajuste, lembra aquela coisa, que eu mostrei no começo, lá, sobre viés, etc, etc, então, então, ele pegou, na verdade, os, os dados originais, né, onde você tem, onde se reporta, onde se notifica, é, efeitos adversos, e ele fez um ajuste, não é, é, considerando esses possíveis viés, né, e o outro é o Two Sides, que é esse banco de dados, não é, que envolve dois medicamentos, não é, tá aqui do lado, e que ele traz esses efeitos colaterais combinados, a partir da análise feita por eles, não é, então, isso é muito importante, inclusive, outros estudos, como aquele Sider, que eu mostrei no começo, disponibilizam o trabalho deles, você pode comparar, você pode tomar a base deles, por exemplo, como ponto de partida para fazer um estudo, e isso é sensacional, porque a gente vai construir em cima de outras coisas, outras coisas, bom, agora, eu quero passar para um segundo, um outro artigo, um outro problema, tá, eu comecei colocando até a referência dele, né, ok, a ordem é um pouco diferente do outro, mas esse segundo problema, ele trata do que a gente chama de Human Symptom Disease Network, tá certo, e ele é um problema, esse artigo, ele trata do que? Então, eu vou começar novamente o ciclo, né, para tratar desse outro problema, desse outro artigo, e eu escolhi esse segundo problema, porque ele traz uma visão diferente, um outro ponto de vista, em cima da mesma questão, que a gente está falando, que é a parte de ciência de dados, né, então, qual é o objetivo dele? Vamos lá no ciclo, então, esse artigo, ele é um pouco, ele é, ele tem algumas diferenças em relação ao anterior, porque o anterior, ele, ele construiu todo uma, um suporte interessante, um conjunto de dados interessante, que você pode analisar no futuro, para trabalhar com essa coisa de efeitos colaterais e drogas, mas ele também chegou a uma conclusão final, que é, ah, esse cara está relacionado, com aquele. Já esse outro trabalho, ele é um pouco, um trabalho de construção, de uma nova, de um suporte computacional, de uma nova visão, em torno de um certo conhecimento. E esse conhecimento que ele trata aqui, é o relacionamento entre, genes, proteínas, e o que ele está chamando de fenótipo, são manifestações de doenças, porque isso é no contexto das doenças, então, ele queria saber o seguinte, por exemplo, doenças que têm uma certa similaridade, do ponto de vista genético e de proteínas, como assim genético e de proteínas? Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, porque na verdade, na verdade, se vocês pensarem bem, no mundo biológico, as coisas acontecem no universo químico, lá embaixo, e uma grande parte do nosso organismo, é comandado por proteínas, e a forma como essas proteínas se encaixam, ou se combinam. Se você não conhece esse conceito, talvez valha a pena até você dar uma pausa nesse vídeo, eu vou depois colocar nas referências, outro vídeo que eu tenho, que eu explico esse mecanismo, de como o DNA vira proteína, é uma revisão que você viu no colégio, e como as proteínas se encaixam, mas a parte da relação entre as proteínas, que a gente chama protein-protein interaction, que é a forma como as proteínas se conectam, elas explicam muito, de como certas doenças se manifestam, elas geram certos efeitos no seu organismo, O perfil dos genes que são afetados por certas doenças, como câncer, por exemplo, elas também têm uma certa correlação com a manifestação daquela doença, as proteínas que ele vai gerar, a manifestação daquela doença. Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver, por exemplo, com um vírus? Se você pensar bem, um vírus é um código genético, tem genes associados a ele, gera proteínas. O corpo humano tem proteínas que interagem com as proteínas do vírus, por exemplo, é isso que faz com que o vírus consegue se acoplar na superfície de uma célula. Então, toda essa correlação entre as manifestações de uma doença e os genes e proteínas que estão envolvidas nas doenças é o tema desse artigo. E o que ele quer mostrar é que as doenças que se assemelham muito do ponto de vista dos genes envolvidos ou das interações de proteínas envolvidas, elas estão muito semelhantes do ponto de vista da manifestação. E isso é muito importante como ferramenta para várias outras coisas na área de saúde. Então, da onde é que eles tiraram os dados? Aqui tem uma parte que eu gosto de trabalhar porque é uma parte bem interessante, não é? E muita gente faz esse tipo de análise. Então, por exemplo, esse camarada, ele foi no PubMed. O PubMed, eu vou mostrar daqui a pouco, ele é um repositório que tem citações de artigos com seus resumos na área de saúde. Ele tem 7 milhões de artigos. Então, isso é muito importante, não é? E eles são... Aí lembra aquela parte que eu falei lá em cima sobre vocabulários controlados, taxonomias. Então, ele usa o MASH. O MASH, a gente poderia entender como uma espécie de uma taxonomia que tem termos para classificar doenças, não é? Então, por exemplo, só nos artigos que eles pegaram, eles encontraram 4.442 doenças, termos de doenças que foram classificadas pelo MASH. 322 sintomas também classificados pelo MASH. O MASH também tem essa classificação de sintomas. Então, vamos dar uma olhada na base de onde eles foram buscar os dados. Então, o PubMed é esse carinha aqui, tá? Eu vou entrar aqui na minha máquina no PubMed. Eu tenho aqui um link para o PubMed. Está aqui ele. E aí, suponha que você quer fazer algum tipo de consulta. Eu vou colocar aqui, já que é o tema também da disciplina, SARS-CoV-2. E eu vou buscar aqui no PubMed. Está certo? Bom, ele vai retornar alguns artigos aqui, como você vai ver. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Eu vou pegar esse primeiro carinha aqui. Infection of dogs with SARS. Não, dogs não. Eu não vou botar cachorro na história não. Deixa eu pegar um outro mais, né? Então, vamos ver aqui, ó. Potencial elimination of SARS-CoV-2 true vaccination, tará, tará, tará. Eu vou clicar aqui. E aí, o que é legal? O que é legal é o seguinte. Aqui embaixo, você vai encontrar desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tá? Uma série de coisas, né? Abstract, similar articles, reference, publication types. E deveria ter aparecido aqui. Eu não sei porque não apareceu. Não sei se tem alguma coisa a ver com esse artigo. Nossa, eu pensei que todos tivessem isso. Eu devia pegar uns que eu já tinha. Deixa eu pegar esse aqui, vai. The Global Battle Against SARS-CoV-2, tá? Então, se você baixar aqui, ó. É, esse aqui tem. Você vai ver aqui desse lado, MASH Terms. Tá vendo? Então, a maioria dos artigos, eu achei que eram todos, mas a grande maioria, porque são muitos, eles são classificados pelo MASH. O que é isso? Se eu clicar aqui em MASH Terms, você vai ver aqui à esquerda, né? Como você tá vendo aqui. termos que são dessa taxonomia ou desse vocabulário controlado que a gente chama de MASH. Então, por exemplo, tem aqui dizendo que o artigo é sobre infecção do coronavírus. Então, você consegue, dentro de um vocabulário controlado, saber que esse artigo é sobre coronavírus. E note que, quando eu chamo controlado, quer dizer que isso, esse termo que você tá vendo aqui, ele vira, na verdade, se você entrar no link, ele vira, na verdade, um número lá no MASH. Esse aqui é um link pra um número. Ele tá catalogado como um registro lá que tem um número único pra coronavírus. Então, fica muito fácil achar todos os artigos do coronavírus ou saber do que esse artigo tá falando. Ele tem um código único que é associado ao coronavírus. Mas também tem pneumonia. E note que pneumonia é uma doença. Então, ou eu poderia dizer, talvez, doença ou talvez um sintoma. Isso gera uma pneumonia. pneumonia, não é? Então, aqui eu tenho uma correlação de uma doença com sintoma. Certo? E, dessa maneira, ó, mental health, tá certo? Então, a gente começa a ver que, com isso, e eu posso pegar vários outros artigos, o que que esse estudo fez? Ele pegou as doenças e associou a medicamentos, não é? onde? Desculpa, medicamento. Eu tô confundindo com outro, né? Sintomas a doenças. Ele saiu fazendo essa associação, né? Aqui tá um pouco, é, algumas coisas do PubMed, mostrando essa parte do mesh, etc. Tá? É, bom, esse aqui tá, é, além disso, ele foi numa outra base, que são essas bases que estão aqui à esquerda, né? Que são bases como o hominho, por exemplo, que são bases que catalogam, né, genes que estão associados a doenças humanas, tá? Então, a partir dessas bases, eles conseguem, por exemplo, saber assim, olha, é, o câncer no seio, né, como vocês estão vendo aqui, ele tá associado ao genital, ao genital, geneticamente, né? A diabetes tipo 2 tá associada a esse gene, a esse gene, e assim por diante, assim por diante, né? Depois tem outras bases, então, isso é pra mostrar pra vocês a importância de você ter essas iniciativas crescentes de classificar as coisas em taxonomias, em vocabulários controlados. Aí eles vão construir o modelo. A construção do modelo nesse artigo é interessante, porque ela, ela tira um pouco, muita gente não conhece esse tipo de abordagem, é uma abordagem possível, chamada de redes, né? E o que que eles fizeram aqui? Eles começaram a construir uma rede. Primeiro, eles pegaram as doenças e elas, eles fizeram conexões com os sintomas. E o tamanho das pessoas, essas que você tá vendo aí, é quão forte aquela conexão é, que é baseada na quantidade de vezes que ele vai aparecer lá no PubMed. A partir daí, eles pegaram doenças que têm sintomas em comum e conectaram. então você tem doenças, por exemplo, se a gente der uma olhada lá no grafo lá, que tava no outro, né? Então, por exemplo, vocês tão vendo que a doença 1 e a doença 4, elas compartilham o sintoma 2, fortemente, porque essas duas conexões são fortes, tá certo? Se você for no próximo, você vai ver que a doença, peraí, 1 e a 4, no sintoma, bom, é porque como são vários sintomas, você não vai ver uma conexão muito forte aqui, mas vamos ver a 2 e a 3. A 2 e a 3, elas compartilham o sintoma 2, elas compartilham o sintoma 1, talvez não, não. Bom, é, mas enfim, eu não sei o quanto essa ilustração tá precisa, mas o fato é, quando duas doenças compartilham fortemente um sintoma, ou mais de um sintoma, essa aresta entre elas vai ficar mais forte. Então, você tem aí um outro grafo que foi construído a partir do primeiro, onde você tem os nós são doenças, é, então, no primeiro grafo, os nós eram, de cima eram doenças e os de baixo sintomas. No segundo, os nós são doenças e a aresta, ela vai ser, dizer que aquelas doenças têm sintomas em comum, compartilhados e a força daqueles sintomas. Então, você criou uma rede de doenças e a sua relação na forma de sintomas. Depois, você vai pegar um banco que a gente chama de Protein, Protein Interaction. O que quer dizer isso? As proteínas, aí você tá vendo um exemplo de uma imagem de duas proteínas, né? Então, as proteínas, elas têm, digamos assim, uma forma física, química, né? Que permite com que algumas proteínas se encaixem a outras proteínas. E essa capacidade de interagir ou de se encaixar, eu tô usando aqui uma palavra, é o que vai determinar as propriedades químicas, como elas se comportam e assim por diante. Então, eles criaram uma segunda rede que eles fizeram o seguinte, por exemplo, imagina que a doença A, ela tem esse conjunto de genes, certo? A doença B tem esse conjunto de genes e eles compartilham um gene. Então, isso aqui vai gerar uma aresta. Então, você tem a doença A, a doença B e uma aresta dizendo que eles compartilham genes, tá certo? Além disso, eles analisaram outra coisa que é a interação de proteínas, que é o que a gente chama de PPI, que é Protein-Protein-Interaction. Eles viram-se duas doenças têm proteínas que interagem e eles fizeram uma aresta. Então, eles construíram esse grafo aqui, que você tá vendo aqui, desse lado, que é um grafo que vai dizer assim, olha, quais são as doenças, novamente, são os nós, e como elas são correlacionadas em termos de genes e proteínas que interagem. Então, é o perfil genético de proteínas dessas doenças e como elas... Então, como essas doenças são parecidas ou são correlacionadas no ponto de vista microscópico. Tá certo? E daí, eles combinaram essas duas redes, tá certo? E aí, as análises, as conclusões que eles fazem nesse artigo, vale a pena olhar sobre a combinação dessas duas coisas, não é? Por quê? Porque aí, eles criaram uma rede, aqui tá uma foto do backbone, que seriam as principais conexões dessa rede, e aí, você começa a ver o seguinte, eles, a combinação dessas duas redes, tinha uma fórmula ali entre similaridade do ponto de vista de sintoma, similaridade do ponto de vista de genética, e aí, vocês olham e começam a ver o seguinte, eles conseguiram fazer o que a gente chama de cluster, né? Que a gente vai estudar isso na disciplina também, elas estudaram o agrupamento, como essas doenças, elas são mais similares, há grupos de doenças que são mais similares entre elas do que quando comparadas com outras doenças. doenças, e aí, essa análise desses agrupamentos, tá certo? Eles começaram a entender o seguinte, olha, por exemplo, tem um grupo ali, que está ali meio de azul, né? Que são, estão relacionadas com o mesmo grupo de problemas ali, doenças metabólicas, diabetes, e obesidade, são coisas que estão relacionadas com um conjunto de problemas, e note que então, o que eles criaram? Eles criaram um modelo que permite você olhar e analisar doenças do ponto de vista diferente, e você consegue, inclusive, perceber a correlação entre elas, algumas você já conhecia, algumas são coisas novas que você pode perceber. Por exemplo, aqui na, tem um outro cluster que são, é, coisas que acontecem no olho, não é? Tem complicações da gravidez, tem, é, o outro não consigo ler, tá com o verde muito, muito claro, mas, isso gerou um resultado muito interessante. A parte de avaliação, né, de como eles comprovam que essas relações fazem sentido, que etc, etc, também, eu vou convidar vocês a olhar o artigo deles, né, o artigo deles é muito bem, é, explicado, e, então, é muito ilustrado, e eles mostram muita coisa sobre, não só a formação da rede, mas, como eles analisaram, como é que eles provam certas características da rede que eles construíram, né, então, vale a pena vocês darem uma olhada nas análises que eles fazem, é o aprendizado de todas, tem coisas, certamente, que ainda são muito profundas, vocês não vão entender, tem explicação de como eles coletaram os dados, como é que eles combinaram as coisas, todo um detalhamento, né, é, eles colocaram público, muita coisa para você, avaliar depois o que eles fizeram, e aí, tem a parte de apresentar os resultados, que tem a ver com aquilo que eu mostrei também, né, então, vocês viram que eles mostraram os resultados de várias maneiras, tem análises estatísticas com gráficos, eles têm a parte em que eles constroem as redes e mostram alguns resultados que eles alcançaram a partir das redes, né, e, um dos, entre os resultados, eles chegaram a algumas conclusões interessantes, tá, que foram contribuições importantes, dentre elas, ele diz o seguinte, é, que as redes, aquela rede que é construída a partir da similidade de sintomas, tem forte correlação com aquela outra rede que foi construída a partir de associações genéticas e de interação de proteínas, né, e isso é muito interessante, porque isso é como, é como se você estivesse construindo uma outra forma de pensar um problema e entregando, então, aqui, a ciência dos dados, ela não está só gerando números, gerando valores ou respostas, mas está trazendo para quem faz a pesquisa uma nova, um novo ferramental, uma nova forma de visualizar, de tratar, de trabalhar aquilo que eles têm. Então, eles também podem modificar, do ponto de vista metodológico, alguns aspectos de como certas ciências são feitas, tá certo? tanto que o Barabase, que é um dos caras que é o, um dos pioneiros em organizar essa área que a gente chama de ciência dos dados, onde está inserido esse trabalho, ele tem um livro agora que ele lançou que está trabalhando toda essa parte de medicina usando essa percepção de rede, né. A outra conclusão que eles chegaram é que a diversidade das manifestações de uma doença tem correlação com o que eles chamam de conectividade dos padrões, o padrão de conectividade das proteínas, ou seja, quanto mais as proteínas que estão envolvidas naquela doença conseguem se conectar, tem um padrão de conexão mais amplo ali com outras proteínas, você tem uma diversidade de manifestações. Talvez vocês não entendam isso em detalhes, quando a gente falar de redes a gente vai mencionar esse tipo de coisa, né. E aí tem todas umas análises, vale a pena ler o artigo para ver umas análises interessantes, tá certo? Por exemplo, ele pega lá o ataque cardíaco e mostra assim, olha, você tem como sintomas, né, dor e desconforto no peito, braços ou ombros, pescoço, mandíbula, você se sente fraco, você se sente tonto, você tem dificuldade de respirar, né. E aí, esse tipo de sintomas ilustram a interdependência de mecanismos homeostáticos, né. Então, de uma certa maneira, você agora consegue pegar essa rede e consegue fazer análises interessantes sobre o comportamento das doenças. E finalmente, entra a parte onde você distribui, né, e uma das coisas interessantes que eles fizeram foi naquele material complementar, eu convido vocês novamente a entrar lá no material complementar deles, e aí, se vocês abrirem a página do artigo deles, vocês vão ver lá no final, tem o material complementar, né, tem muitos arquivos interessantes, inclusive na forma de grafos, tá certo? E, eles colocam esses arquivos, né, as redes que eles construíram, e várias análises, extrações que eles fizeram estão todas disponíveis, né, vocês vão ver aí no material suplementar, né, e desse material suplementar, eu tenho um site no GitHub chamado Lab2Learn, né, Santa K Lab2Learn, e nesse site vocês vão encontrar um ensaio que eu fiz aqui embaixo, onde eu baixei esse arquivo deles, e usei uma ferramenta chamada Geph, pra, é, meio que tentar reproduzir, e isso que é bacana nessa ciência de dados, você pode disponibilizar os dados, e depois alguém pode usar isso pra fazer uma reprodução, né, claro, não foi do experimento todo, mas de uma parte do experimento pra fazer um tipo de análise, eu gosto bastante disso, porque o nosso laboratório, né, onde a gente começa a desenvolver, pensar, construir as nossas experimentações, elas passam a ser, é, o espaço de dados da internet, isso é muito bacana, né, então a conclusão final disso aqui, eu espero que tenha sido útil, interessante, o propósito desse vídeo não foi explicar tópicos específicos de ciência de dados, mas foi mostrar pra vocês o perfil de dois projetos interessantes, não é, que eu gosto bastante de ciência dos dados pra vocês começarem a começar a ter uma noção do que que isso envolve, o que que significa, como é que a gente trabalha com as coisas, que coisas que a gente gera, quais são as contribuições da área. Eu recomendo que mesmo com uma certa dificuldade, vocês comecem a tentar ler artigos, a olhar esse universo, não tenho medo, vai ser muito interessante, eu falei 1% do que está escrito nesses artigos, tem muita coisa em relação ao método, as considerações, aos dados, a forma como eles combinaram, o que estão lá e que vale a pena ler, tá certo? Então esse é um convite pra vocês pra leitura, tá? Aqui são as principais referências, mas eu tenho muitas outras aqui, os slides vão ser compartilhados, e aqui está o meu site, e o site da disciplina, que a gente está fazendo em colaboração, onde você vai encontrar mais material, referências ao canal, etc, etc. Muito obrigado. Obrigado.